Olá pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a vigésima aula do curso de programação Python para web utilizando o framework Django. E nessa aula a gente vai dar uma visão geral do que a gente viu aí nas duas últimas, nas três últimas aulas, mas principalmente nas duas últimas que são os testes referentes a nossa app de encaste, né, utilizando Django. Na última aula a gente não chegou a rodar todos os testes, né, a gente rodou alguns testes, mas não rodou todos. E nessa aula a gente então vai ter uma retrospectiva e uma revisada, fazer uma revisão aí em tudo que a gente viu e fez nessas duas últimas aulas, tá. Então, vamos lá. Vamos dar uma passada aí por tudo que a gente fez, né, são dez testes, né, depois vamos rodar os testes para ver que está funcionando. Primeiro a gente criou essa função aqui dentro do arquivo testes.py, chamada create question, né, create underline question. É só para criar as questions aí para a gente poder testar, né, que a gente vai usar aqui nos testes para criar questões aí só para testar se nossa app está funcionando. Então, ó, está sendo usado aqui, ó, em teste past question, em teste future question, teste future question, past question, aqui também, aqui também, tá. Esses aí são todos os testes, tá. Essa função ela recebe um texto e o número de dias, né, ela atribui essa variável time aqui, o tempo de agora, mais o tempo em dias, né, que é recebido aqui na função. E retorna um objeto question do nosso modelo com o campo texto preenchido com esse texto que é passado aqui e com a data de publicação com o tempo que está salvo na variável time, né, resultado dessa sentença aqui dessa linha, tá. Então, bom, aí a gente criou esses testes aqui, esse teste aqui, ele pega, ele atribui a variável time que a gente vai atribuir a nossa, a nossa, a nossa question, né, aqui no caso uma future question, né, então ele vai pegar o tempo de agora e somar mais 30 dias. E vai atribuir aqui a variável time. E na hora de instanciar uma question e atribuir a nossa variável future question, através do nosso modelo, ele passa o pub date com o time que está aqui. Então, se eu estou passando 30 aqui, esse time é o tempo de agora mais 30 dias, então é uma pub date no futuro. E nesse acerto aqui dessa linha, eu chamo aqui a nossa question, que a gente acabou de criar, com a data futura, eu chamo o método wasPublishedRecently, e eu espero que retorne false, já que ela ainda não foi publicada. Então, ela não pode ser considerada recente se essa question não foi publicada. Ela está com a data ainda para ser publicada daqui a 30 dias. Esse outro teste aqui, ele cria aqui, primeiro o time, né, que vai ser atribuído a question, né, ele está criando agora uma old question. Então, a question com a data que não pode ser considerada recente, né, não pode ser considerada recente porque ela foi feita, ela foi publicada há um dia e um segundo atrás. Tá? Então, por causa desse um segundo, né, se for só até um dia, tudo bem, mas um dia e um segundo, ela já não é mais considerada recente. Então, eu espero que retorne false, tá? Esse acerto aqui, eu pego a minha question, aqui, old question, né, que eu criei através do nosso modelo, chamo o método wasPublishedRecently, e espero que me retorne false. Se tiver tudo certo, vai, esse teste vai passar, tá? Esse daqui, ele pega o último segundo até um dia atrás. Então, o tempo de agora, menos 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, ela tem que retornar como true, né, porque ela vai ser criada aqui como uma question recente, porque ela tá dentro desse período aí que é considerada recente, até um dia atrás, né. Então, ela espera o return true, tá? É, a gente tem essa outra classe aqui de teste, questionIndexViewTest. Tem esse outro teste aqui, já dessa classe, que é o testNoQuestion, pra garantir que seja exibida uma mensagem apropriada. Quando não tiver question cadastrada, né, quando a lista de question, né, as últimas questions estiver vazia, né, note aqui que tem várias possibilidades aí de assert, né, assertIQ, assertContents, assertQuestSet, todos aí dessa library, né, desse módulo aí, testCase, do Django.test, tá? Então, aqui, o statusCode do response, que eu tenho nessa variável aqui, através dessa sentença aqui, dessa linha, eu espero que seja 200, ou seja, um status de bem-sucedido, e que ele, como a lista, ele tá vazia, né, que eu tô testando aqui, quando a lista estiver vazia, eu espero que o response tenha essa mensagem aqui, no pause are available, nenhuma question está disponível, né. Então, é só isso que esse teste garante. Esse daqui, ele cria uma question com aquele método que a gente criou aqui em cima, que é esse daqui. Então, ele cria uma question com esse texto aqui, né, ela tem esse texto aqui no question text, e tem uma data de menos 30, ou seja, 30 dias atrás. Né, aqui é o caminho aí da nossa app Pulse, né, tô pegando através do client, atribuindo ao response, e eu, aqui, ó, pegando aqui, latest question list, né, e eu espero que essa question, com esse texto aqui, past question, ponto, que tá aqui, ó, dessa question que a gente acabou de criar, que ela apareça aqui, né, a lista já não vai ser vazia, ela já vai ter essa question, então, na hora que eu der esse assert, query set equal response context, pegando as últimas questions, uma lista das últimas questions, eu espero que apareça essa daqui, que foi essa aqui que a gente acabou de criar, aqui, tá, cada vez que a gente roda, o Django, ele cria um banco, né, com todas essas, um banco de dados de teste, né, com todas essas questions aí, que são criadas no teste, mas depois que o teste roda, ele destrói o banco, né, esse teste future, a gente vai ver isso lá, quando a gente rodar um teste, aqui, rapidinho, teste future question, né, ele garante que, se eu pego, né, uma question, eu estou criando uma question aqui, que eu chamei ela, no texto, question text dela, tem esse texto aqui, future question, com uma data de 30 dias, ou seja, uma data no futuro, né, e eu espero, então, que a resposta seja, no pause are available, né, porque, você poderia pensar assim, pô, esse teste passado aqui, teste past question, já criou uma, past question, que está sendo listada aqui, então, quando eu rodar aqui, essa linha, nesse caso aqui, teria que ter essa past question, só que não, porque, como eu falei, o banco, ele é destruído, para cada teste, entendeu, então, eu não tenho nenhuma, é, question cadastrada, porque essa future question, ela não está na, na, na lista das, das últimas questions, porque, ela ainda vai ser publicada, daqui a 30 dias, então, o que a gente espera, é que, o retorno, seja uma lista vazia, né, se vier alguma coisa, aqui dentro, significa que, esse teste aqui, não está passando, né, se ele retornasse, me desse um retorno, assim, ao invés de uma lista vazia, esse teste, estaria quebrado, a gente teria que refatorar, o código lá, da gente, para consertar isso, essa daqui, nesse teste aqui, estão sendo criadas, duas questions, né, a past question, e uma future questions, passando aqui, essa past question, 30 dias atrás, e essa 30 dias, na frente, do dia de hoje, né, eu espero, como resposta, das últimas, questões, a lista das últimas questions, apenas, essa past question, né, porque, essa daqui, ainda não foi publicada, né, está com data futura, então, esse teste é para isso, né, que só as questions, do passado, né, com data passada, são mostradas, tá, inclusive, as que não são recentes, tá, como essa foi criada, 30 dias atrás, nessa daqui, essa past question, você podia pensar, pô, não era para listar, mas eu não estou listando, as recentes, estou listando, as últimas, questions, tá, então, as recentes, e as outras, anteriores também, é, esse, test to, past question, né, eu estou criando duas questions, no passado, né, aqui, past question 1, past question 2, uma com 30 dias atrás, e outra com data de publicação, de 5 dias atrás, então, se eu estou criando, duas questions, aí, com datas anteriores, né, o dia de hoje, né, eu espero que ela seja listada, quando eu pedir a lista aqui, das últimas questões, né, então, eu espero que ela retorne isso aqui, essa lista aqui, tá, com a question 1, e a past question 2, past question 2, past question 1, né, então, esse teste é para isso, para garantir que, se eu tenho várias questions cadastradas, que ela seja mostrada aí, na lista, das últimas questões, das últimas enquetes, então, a gente tem essa outra classe aqui, de teste, question detail view test, tá, esse teste aqui, é para garantir que, se o usuário, digitar, se ele souber, a URL exata, lá, de uma question, que, que, se tem uma data de publicação, no futuro, é, o nosso código, ele, ele mostrava, só que a gente alterou, lá, na views, aqui, aqui, ó, ainda tem o view, a gente criou esse método aqui, que ele exclui, todas as questions, que ainda não foram, publicadas, né, através do retorno, dessa linha aqui, tá, então, esse teste é para isso, que, se eu, é, eu crio uma, uma future question, através do nosso método, que a gente criou, lá em cima desse arquivo, o campo text, vai ter, isso aqui, nessa string, future question, ponto, ela foi criada, com a data de cinco dias, na frente, aqui, eu crio, eu jogo aqui, na, na variável, url, passando, toda essa, esses argumentos, para o reverse, e, aí, eu tenho, na url, a, a url, aí, dessa, feature question, através do client, ponto, get, passando a url, eu, atribuo, a saída, a essa variável, response, e, através dela, eu peço, chamo, o método, status code, né, e, eu espero, né, eu acerco aqui, eu passo aqui, um método, do, do response, o método status code, eu chamo esse método, do response, e, eu espero que ele retorne, em 404, isso é garantido, por esse método aqui, get query set, dentro aqui, da classe, detail view, dentro da nossa view, esse método, get query set, ele exclui, todas as questions, que, ainda não foram publicadas, através dessa linha aqui, tá, graças a esse método aqui, que a gente criou, que esse teste, ele passa, né, ele retorna um 404, tá, é, quando a gente passa, a URL, né, exata, aí, da question, no futuro, então, esse reverse, através, desses argumentos aqui, ele está recebendo, a URL, exata, da future question, tá, e aqui, está guardando, nessa variável, aí, o URL, e através desse client.get, passando a URL, ele atribui, aqui, a variável, response, e, a gente chama, o método, status code, né, da variável, response, e a gente espera, que ela retorne, em 404, né, e isso está sendo garantido, por esse método aqui, get query set, se ele não tivesse, a gente teria acesso, né, o usuário teria acesso, né, a essa, future question, ele não daria um erro, o status code, não seria, o 404, seria uma, future question, ponto, question text, que estaria errado, então, esse teste, é para garantir isso, e o teste, pass question, para garantir, que ao invés do, de, uma mensagem, como essa, 404, a gente tenha, esse, essa, esse retorno aqui, tá, então, já que, a, a question, está no passado, né, então, eu não posso retornar, um, not found, né, então, vamos rodar aí, os testes, só para vocês verem, que está tudo passando, que a gente não fez, a gente não fez, na última aula, são 10 testes, então, todos, ok, tá, é, antes da gente seguir, finalizar, essa aula, é, eu quero mostrar aqui, um problema aqui, que eu tive no Windows, não é um problema específico, do Windows não, mas, é, eu tive aqui, usando o Sublime, aqui no Windows, eu tive esse problema, acho que vale a pena ilustrar, e, diz respeito a, linguagem Python, e a questão da identação, então, é, em um arquivo Python, a gente não pode misturar, tab, então, por exemplo, aqui a gente tem 4 espaços, se eu fizer isso, e der um tab, ó, foi para o mesmo lugar, mas aqui, se eu marcar, você vê que é um tab, é diferente de, 4 pontinhos, então, se eu tiver um arquivo, onde eu misturo, ah, tabs, e espaços, aqui são espaços, tá, e aqui são tabs, se eu tiver um arquivo, assim, que eu misture tabs, e espaços, ele dá problema, para vocês verem, eu vou rodar o teste aqui, eu vou enter, então, aí, deu esse erro aqui, tab, erro, inconsistente uso de tabs, e espaços na identação, tá, então, tá dizendo aqui, na linha 24, tá aqui a linha 24, tá vendo, tem tab, e aqui espaços, 4 espaços, então, a gente misturou tab, né, eu misturei aqui, no caso, tab, com espaços, né, e não pode, então, como é que a gente soluciona isso? Seleciona todo o arquivo, vem aqui, em, replace, a maioria dos editores, tem essa ferramenta, e a gente vai substituir, tudo que for tab, por, 4 espaços, 1, 2, 3, 4, tá, replace all, tá, agora, na linha 24, você vê que o tab, já não tem mais, agora tem 4 espaços, aqui também, que eu tinha mudado, e na hora que eu rodar o teste, de novo, não vai dar, esse erro, mais, então, esse foi um erro que eu, tive aqui, pode ser que vocês tenham também, e agora vocês sabem, aí, como contornar isso, se der esse erro de identação, e vocês, aparentemente, não conseguirem, identificar o que é, e aí, vocês podem fazer isso, substituir todos os tabs, por espaços, né, por 4 espaços em branco, ou, todos os 4 espaços em branco, que eu tiver 4 espaços em branco, por tabs, de 4 espaços, opa, ele deu um erro ainda, na linha 24, ah, claro, eu não salvei o arquivo, ctrl, s, salvei, rodar de novo, aqui no Windows, demora um pouquinho, aqui no Windows, olha lá, agora passaram, tá tudo ok, correram 10 testes, executaram 10 testes, todos estão ok, tá, então, é isso, com isso, a gente encerra mais essa aula, né, foi uma, retrospectiva aí, do que a gente viu, nas duas últimas aulas, um pouco mais de explicação, aí, dessas, dos testes, né, e tudo mais, e a gente rodou os testes, que na última aula, a gente não rodou, a gente construiu os testes, mas não chegou a rodar, tá, então, é isso, valeu, na próxima, a gente começa a parte 6, do tutorial, da documentação oficial, e, obrigado, até a próxima. E aí,